Gata faz um tempo que eu preciso te falar Tem algumas coisas que eu preciso te contar Gata foi você que fez a minha vida mudar Então com esses versos eu tento me expressar Eu sei que é complicado mas você tem que me escutar O que eu sinto por você é difícil de explicar É que as coisas mudaram desse tempinho pra cá Te amo tanto eu julgo e nem sei como te falar Como eu faço pra parar de só a gente pensar É que quando me olha bate o coração Sobe o calafrio, me dá sua mão Eu quero contigo a vida passar É que sou alguém que cê pode contar Me não vem comigo pro mundo eu te dar Uma caminhada nós vamos traçar Vou falar uma vez pra você entender Preciso do sim, feliz cê vai ser Gata faz um tempo que eu preciso te falar Tem algumas coisas que eu preciso te contar Gata foi você que fez a minha vida mudar Então com esses versos eu tento me expressar Eu sei que é complicado mas você tem que me escutar Eu sinto por você é difícil de explicar É que as coisas mudaram desse tempinho pra cá Te amo tanto eu julgo e nem sei como te falar Como eu faço pra parar de só a gente pensar É que quando me olha bate o coração Sobe o calafrio, me dá sua mão Eu quero contigo a vida passar É que sou alguém que cê pode contar Me não vem comigo pro mundo eu te dar Uma caminhada nós vamos traçar Vou falar uma vez pra você entender Preciso do sim, feliz cê vai ser Tchau 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 Tchau